Quantos anos tem a Luizinha? Eu? Hã? Eu já tenho... Vou completar 19 anos. A senhora tem 19 anos? A senhora tem 19 anos. A senhora tem 19 anos. A senhora tem 19 anos. E o nome do pai da senhora? Agostinho Raimundo da Silva. E a mamãe? A Dolfina. A Dolfina. Quantos anos tem a Luizinha? Eu? Hã? Eu já tenho... Vou completar 19 anos. A senhora tem 19 anos? Vou completar ainda. A senhora vai fazer 19 anos? É. Está com 18? É. Olha que beleza. 18 anos, né? 18 anos. Está nova. Eu tenho 18 anos. Está nova ainda? Com 18 anos? É. Não é não? Está a vida inteira pela frente? Com certeza. Está a vida inteira pela frente? Eu comecei a lutar, eu só tinha 10 anos. Não tinha nem 10 anos completos. O quê? Quando a senhora começou? Para trabalhar, para estar ajeitando de tudo. Mas minha mãe... Quando a senhora começou a trabalhar? Sim. Só não tinha nem 10 anos. Tinha não. Quantos irmãos a senhora tinha? Meu irmão é... Eu nem estou lembrada agora. Era bastante? De irmã minha? Ah. Era. Mas eu estou esquecida. A senhora está esquecida? Estou esquecida. Mas tinha bastante irmão. A senhora lembra como? A senhora lembra como? Eu morava... Eu era filha de Agostinho Raimundo. De Agostinho Raimundo. Era. Conhecido Agostinho Raimundo. Era. Era bravo? O nome de mãe era Adolfina. O Agostinho Raimundo era bravo? Se ele fizesse o que ele não gosta, era. Era? Nossa, Deus do céu. A senhora estudou? Oi? A senhora estudou? Foi para a escola? Estudei. Até que série? É. Mas eu não... Não estudei muito ou não, que era preciso eu estar ajudando de tudo. Aí não deu para estudar muito? Quando eu era nova... A senhora sabe ler e escrever? Só se for muito pouco. Só estou arrumando a toquinha da senhora. Muito pouco a senhora ali escreveu. Era. A senhora foi casada com quem? Agora. A senhora casou ou não? Casei. Qual que era o nome do marido? Era Arnaldo. O Arnaldo. Teve filhos com ele? Teve. Teve? Bastante? Teve. Nasci era tudo homem. Paulo, Arnaldo, Nivaldo, Danizete. Tudo homem? Tudo. Não existia mulher, não. Ô, dona Luizinha, a senhora quando era novinha, agora só está com 18 anos, vai fazer 19, não é isso? Eu nem sei. Eu nem... Nunca olhei, nunca reparei, não. Ah, só ela nunca reparou, gente, quantos anos ela tem. Não é idade, não. Ela falou que tinha 19. Tem hora que eu estou lá com a mãe, e eu digo, mãe, quantos anos eu tenho? Ela diz, na mesma hora, pai. Quando a senhora está com eles? Sim. Eles estão vivos ainda? Estava. Primeiro estava, mas eu acho que agora não está mais não. Já chorei tanto. Vivo triste. Por que, meu amor? Se ele não viver vivo. Se ele não estiver vivo. A senhora tem medo dele não estar vivo? Tem. Deu muito mesmo. A senhora tem medo da mãe e o pai já ter morrido? Tem. Oh, meu Deus. Mas e se... Então, eu vou lá a qualquer hora. Eles moram aonde, minha filha? É, aí pra baixo. Aqui pra baixo? Sim. Onde eu nasci e me criei. E aí a senhora chora, então? A senhora tem saudade deles? Tem. Eu não me esqueço deles, não. Por que que a senhora... Todo dia eu rezo pra eu e pra eles. Todo dia, todo dia, todo dia. A senhora fica rezando? Rezo pra eu e pra eles. Na hora de eu dormir, na hora de eu me levantar e rezar, é pra eu e pra eles. Quem cuida da senhora? Eu mesmo. O quê? Eu não me dei o filho e a mulher. Foi tudo homem. Aí a senhora mesmo cuida? Cuido. E tem vezes que ela... Minhas amigas chegam lá e... Barrem uma casa, barrem um terreiro. Às vezes, não está nem precisando. Mas ela não tem o que fazer. Aí vai... Vai ajudar a senhora. A senhora já trabalhou na roça? Eu já. Assim, de planta, tempo de planta, eu chego. E tem vezes que eu ia pra ajudar a limpar. Na hora... Então, a senhora trabalhava ajudando capinar? Ajudava qualquer coisa que tivesse. Ia fazer o serviço. E era... Mas meu pai também. Ah? Pra plantar meio no tempo da roça, que a chuva chegava, eu estava no pé pra plantar meio e feijão. Ô, dona Luizinha, onde a senhora morava? Passava muita dificuldade? Eu morava aqui embaixo, bem aquele, bem ali. Então, hoje está a casa do pai, está lá e a terra toda. Está tudo lá ainda. Está. A terra está tudo lá. Tudo. Mas, olha só, na época da senhora, era mais apertado, não era? Quando a senhora era novinha? Tinha banheiro em casa, luz? Não tinha, não. Mas não precisava de nada, não. Por quê? Porque eu ia buscar. Já tinha minhas irmãs, era Maria, Zilda, Norina e eu. E a senhora? E mãe e pai e Lula e Danizete e Arnaldo e Livaldo. Tudo. Era tudo. Tudo isso de gente? Tudo homem. Tudo isso de gente? Tudo homem já crescendo. Era muita gente, então? Era. Muita gente. Tinha Maria, Zilda, Nora, Maria de Lourdes, tudo. Passava muito aperto em casa? Não. Faltava comida? Não. Não? Faltava nada. Pai trabalhava muito, pai, Arnaldo, Nivaldo. Trabalhava demais. Danizete. Você trabalhava mesmo, não é? Tinha de tudo. Plantava o quê? Milho? Mil e sejão. Mil e sejão, mandioca. Aqui a senhora fala mandioca ou macaxeira? Mandioca é um e macaxeira é outro. Ah, não é a mesma coisa? Macaxeira a gente ia... O que é macaxeira, dona Luizinha? Cozinhava. O que é que tem macaxeira? O que é macaxeira, então? Igual a mandioca. Mas é igual a mandioca? É mesmo que mandioca. É mesmo que mandioca. Mas não é mandioca. A mandioca é um e ele é outro. Mas qual a diferença? Por que será? Porque tem, porque tinha. Todo mundo tinha mandioca e macaxeira. Então, mas por quê? A mandioca... Qual a diferença da mandioca para a macaxeira? Macaxeira é de fazer farinha. Ah! Macaxeira é de fazer farinha. E a mandioca é de comer frita. E a mandioca faz farinha, faz o que quiser. Faz o que quiser com a mandioca também? A mandioca não é aquela que você coloca de molho na água, deixa lá de molho e a água vai fermentando para depois fazer a farinha, não é isso? Faz até polvilho, não faz polvilho. Não, a mandioca para fazer farinha, quando arrancava, já estava gente rapando. Ah, então eu acho que estou entendendo mais ou menos o que é. Já fica, a gente já estava rapando e a casa de farinha já estava pronta. A senhora sabia que no meu canal do YouTube tem um homem que chama Luizinho? Luizinho? É, mas ele é bravo. Muito bravo. Tinha muita coisa, tinha muito nome de gente. Nossa, o Luizinho é bravo. Ele anda com um punhal na cintura. Ele? É, tem 87 anos. Pequenininho, menor que a senhora. O homem? O homem. É menor que a senhora. Ele é bravo demais, viu? É Luizinho. Não sei não, não estou lembrando dele não. Está lembrando dele não? Não. Olha, o que é isso? Ele era sei de quem? Ele era filho do... Esqueci o nome do pai dele. Eu esqueci o nome do pai dele. Esqueci, não lembro agora. Mas ele é perigoso. E é? É, é perigoso. Conta para mim uma coisa, dona Luizinha. A senhora sabe fazer buchada de bode? Buchada? A senhora sabe fazer? A gente fazia o que quisesse. É mesmo? Era assim. Como é que faz a buchada de bode? Do mesmo jeito que faz dos outros leitos. É tudo uma coisa só. Eu não sei fazer. Tem os fatos, né? E ajeitava tudo e botava lá já no jeito e ia fazendo a buchada. É os miúdos do bode que usa? Usa os miúdos do bode? Os outros? É os miúdos? Os miúdos dele? Coração? É, é as buchadas. O fato. O fato deve ser. Só faz as buchadas do fato. Ah, o fato deve ser os miúdos, né? E aí agora não faz, não? Faz, o povo faz ainda. Ô, gente, toda a vida teve a buchada. Toda a vida. E a senhora gosta? Eu nem me lembro mais. A senhora não come mais, não? Então, para mim, a gente, quando vai ficando muito diferente. Tanto faz eu ver como não vejo. Não está nem aí. Lá na casa de mãe, o povo dela já comprava os bichos para vender. Tinha vezes que matava só para comer. Um bode, um carneiro. Sempre matava? Matava um para comer. Sempre matava, então? É, de vez em quando matava um. Entendi. E os outros já tinham... E em casa já tinha quem matasse e quem vendia no açougue. Ô, dona Luizinha, a senhora já ouviu falar do Lampião? Eu já. Eu já.